Fala palestinos e palestina, tudo beleza? Eu sou o Wagner do canal, sou o Palmeirense Raiz Antes desse vídeo começar, já quero agradecer a todos os novos inscritos Já estamos aí mais de 2 mil inscritos no canal Quero agradecer a todos vocês aí que estão dando essa força, essa moral para o canal Para estar crescendo aí, beleza? E também, quem está chegando agora, já aproveita, deixa seu joinha Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo as notificações de vídeos Toda vez que passar um vídeo com informação e com notícia do Verdão Você vai estar recebendo o seu celular de primeira mão Eu deixo aqui também na descrição do vídeo Vários canais também que são de parceiros, de amigos nossos aí Que tem canais palmeirense também que falam, tem notícia de primeira mão do Palmeiras Então vocês podem estar seguindo aí, que são ótimos canais E os caras são férias, beleza? Bom gente, hoje tem Palmeiras e Bragantino Também quero aí deixar o link para vocês São links gratuitos, né? Que a gente pega na internet, a gente vai procurando Porque tem muita gente que está trampando, às vezes não consegue assistir, não está em casa Então eu deixo os links aí para você estar acompanhando o jogo do Verdão Você vai estar acompanhando com esses links e não trava São links ótimos, às vezes abre uma propaganda ou outra Mas são ótimos esses links, beleza? Também tem o nosso quadro aí, gente, que é que você deixa seu palpite Se você acertar o palpite, eu venho aqui depois no Pai Jogo E mando um salve para você, divulgo seu canal, mando um abraço Só deixar aí o teu palpite O meu palpite hoje é 4x0, estou bem confiante Acho que não teria um melhor momento para a estreia do Abel Ferreira A não ser esse jogo que o Palmeiras já fez 3x1 Lá em Bragança e agora vai jogar em casa Às 19h Contra o Bragantino Então já fez 3x1, acho muito difícil o Palmeiras perder Quem vai vir para cima vai ser o Bragantino E você sabe que o ataque do Palmeiras está muito veloz, está muito rápido Tenho certeza que vai repetir a escalação Então o Palmeiras pode guardar no mínimo 4x0 Deixa também o seu palpite, se acertar eu vou estar divulgando Beleza? Eu estou bem feliz, gente, pelos 2k Até que foi rápido Antes de ontem eu consegui 80 inscritos Um dia, fiquei bem felizão Graças a vocês que estão chegando no canal Que confiam no trabalho da gente E que você sabe que o Palmeirense é uma família Nós somos todos uma família palestrina Então galera, depois eu volto com o pós-jogo para conversar com vocês E tamo junto então Avante palestra Bom jogo a todos É nóis Tchau Tchau Tchau